Olá pessoal, eu sou o André L. Ribeiro e nesse vídeo eu quero mostrar para você como o LinkedIn pode te ajudar a conseguir uma oportunidade de trabalho ou de emprego. Quer dizer, eu vou te mostrar como é fácil o processo de se candidatar a uma vaga estando já você presente corretamente dentro do LinkedIn. Claro, eu vou fazer isso dentro do contexto do nosso grupo. Se você está acompanhando meus e-mails, deve ter recebido uma mensagem da semana passada em que eu falei a respeito da criação de um grupo em que nós vamos divulgar vagas de trabalho e de emprego na área de gerenciamento de projetos. Então, se você está pensando em mudar de trabalho, se você está desempregado, esse vídeo vai ser absolutamente mandatório para você, quer dizer, ele pode te ajudar bastante. Agora, mesmo que você esteja em uma fase da sua carreira em que você esteja satisfeito do seu trabalho atual, eu sugiro que você continue assistindo esse vídeo. Primeiro, porque você pode precisar disso um dia. E segundo, porque mesmo que você não esteja procurando uma nova vaga de trabalho, é legal você saber como é que está o mercado, quais são as vagas que estão sendo oferecidas. E também no final desse vídeo eu vou dar uma oportunidade de você fazer um cadastro e receber novos conteúdos que aí vão interessar indistintamente quem quer mudar ou quem não quer mudar, quem já está no emprego, quem não está satisfeito do emprego, mas coisas que podem te ajudar muito na sua carreira. Mas vamos lá para o meu computador que eu quero te mostrar então essa funcionalidade do LinkedIn de se candidatar a vagas de emprego e isso dentro do contexto do nosso grupo. Vamos lá. Bom, vou entrar aqui então em interesses, grupos, né? Obviamente eu já faço parte do grupo, né? Gerenciamento de Projetos, Oportunidades de Trabalho e Emprego. Você consegue também, eu estou deixando o link do grupo logo abaixo desse vídeo. Existe uma área de debates, como eu já falei, existe a área de empregos. As vagas que estão publicadas diretamente no LinkedIn, para as quais eu já criei inclusive um filtro de busca, estão aqui nesse link de empregos, tá? E repare gente, primeiro eu quero mostrar para vocês que sempre tem vaga nova. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 10 de abril, tá? Se vocês olharem aqui no dia 10 de abril. E olha só quantas vagas só no dia 10 de abril já foram publicadas. Líder de Projetos, tá? Whirlpool, gerente de projetos aqui, Mercado de Capital na Tata, The Senior Project Management, esse GD Eagle Group no Rio de Janeiro. Então tem muita vaga, sempre tem vagas postadas aqui. E nessa área, depois no outro vídeo eu vou falar mais a respeito da outra área, mas nessa área aqui especificamente, são as vagas que as empresas pagam ao LinkedIn para publicar. E aí se candidatar para essas vagas é muito fácil. Eu vou dar o exemplo aqui dessa vaga da NEC. É uma vaga que eu achei bem legal, está aqui como Project Manager. As inscrições até eu acho que elas poderiam ser melhores, mas essa eu acho que talvez seja uma das vagas que está melhor descrita aqui. Pelo menos ela está descrevendo o papel do gerente de projetos como a gente imagina que deve ser. Então a gente tem aqui os requisitos, né? Formação superior, inglês fluente, experiência com implantação de sistemas e IT em geral, desejável PMP e atuação em São Paulo. E aí fala a descrição da vaga, de modo geral, né? Gestão de projetos operacionais estratégicos de média a alta complexidade. Então não é bem uma vaga para iniciante. Responsável por garantir o sucesso da implantação dos projetos, sob a sua responsabilidade de gerenciamento, dentro dos prazos, custos de escopo e qualidade estabelecidos. E aí segue mais uma descrição. Acho que isso nem vem muito ao caso. Eu particularmente achei essa vaga interessante, mas o que eu quero mostrar é que o processo de candidatura no LinkedIn é muito simples. basta você clicar nesse botãozinho aqui, candidate-se agora, né? E aí já tem o seu e-mail aqui. Se você quiser, você pode até editar o e-mail e colocar algum outro. Você vai colocar o número do seu telefone para contato, caso o contratante goste do seu perfil. Pode carregar um arquivo aqui de currículo ou carta de apresentação. Se não me engano, isso varia de vaga para vaga. No caso dessa vaga aqui, ele te dá essa possibilidade. E aí clica aqui em enviar. Então, simples assim. Agora, o ponto importante, gente, que eu queria chamar a atenção é isso aqui. O seu perfil completo será incluído como a sua candidatura. Ou seja, na prática, o que está te vendendo para essa empresa é o seu perfil no LinkedIn. Por isso que tem até o botãozinho aqui, o linkzinho, para você atualizar o seu perfil. Então é fundamental que você cuide da sua imagem no LinkedIn. Repare que hoje a gente já tem, num único dia, 10 de abril, várias vagas foram publicadas para a área de gerenciamento de projetos só. E essa tendência de publicação de vagas no LinkedIn tem subido cada vez mais. Quer dizer, vai ficar cada vez mais frequente. É uma plataforma que só tende a crescer. Então você não pode ter uma imagem desleixada, uma imagem, quer dizer, deixada de qualquer jeito lá no seu perfil. Você tem que ter um perfil adequado às vagas que te interessam. Então essa é a primeira dica para que você consiga se destacar. Até porque, para as vagas que são bacanas, por exemplo, essa é uma vaga que eu acho legal, olha só, já tem 641 candidatos concorrendo a essa vaga. A concorrência é grande. Então o primeiro ponto é cuidar bem do seu perfil, para que haja um matching perfeito, ou pelo menos o mais perfeito possível, entre aquilo que a empresa está procurando e aquilo que você tem a oferecer. Uma outra dica legal é que aqui na parte direita da tela, o LinkedIn já mostra quais são as pessoas que são conectadas a mim e que trabalham na empresa. Então no caso, na NEC tem essa pessoa aqui que é meu contato comum, eu posso dar um passo adicional. Eu posso de repente clicar no perfil dessa pessoa, como ele é o meu contato, quer dizer, eu posso enviar uma mensagem para ele, inclusive. Então se eu tenho liberdade com essa pessoa, se ele é meu contato e eu tenho liberdade, eu posso clicar aqui em enviar uma mensagem e vou escrever. Assunto, oportunidade na NEC. E aí você fala, olha, você é meu contato, eu vi que tem uma oportunidade legal, queria saber como é que é o processo, qual que é a previsão de contratação, é só essa vaga mesmo. Às vezes existe essa vaga que está publicada, existem outras que não estão publicadas ou estão para sair. E no mínimo, no mínimo, mesmo que você não consiga a vaga de emprego, você vai estar fazendo uma coisa que é muito importante, que é o networking. Obviamente, você não vai enviar essa mensagem se esse cara não for o seu conhecido. Porque às vezes a gente tem contatos no LinkedIn, eventualmente pode acontecer, mas a gente tem um contato que a gente não conhece tanto assim. Até eu não sugiro muito essa abordagem ser feita de forma indiscriminada, mas dependendo da situação, isso pode acontecer. Eu até tenho algumas pessoas que eventualmente eu não conheço tão bem pela minha exposição e às vezes as pessoas se conectam ou pedem para se conectar comigo aqui. Então, enviar essa mensagem pode ser algo que pode te ajudar muito. É uma outra dica aqui de networking para que você consiga ter mais chances de conseguir uma oportunidade profissional. E depois de algum tempo também de você ter se candidatado, de repente você pode fazer um follow-up com a gerente de RH, o analista de RH que publicou a vaga. Obviamente, aqui cabe a etiqueta e a educação no LinkedIn. Você não vai se candidatar e ficar perguntando todo dia ou ficar perguntando imediatamente como é que está o processo. Mas depois de uns 7 a 10 dias da vaga publicada, eventualmente você pode até mandar uma mensagem perguntando como é que o processo está caminhando. Então, eu queria mostrar, por hoje basicamente era mostrar essa facilidade, mas ao mesmo tempo a importância que há em você manter um perfil atualizado, um perfil adequado para que você tenha cada vez mais chances de conseguir uma boa oportunidade de trabalho. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas. Eu queria deixar três recadinhos finais aqui com você, muito importantes. Primeiro que se você ainda não faz parte do nosso grupo Gerenciamento de Projetos, Oportunidade de Trabalho e Emprego, tem um link para você participar dele logo aqui embaixo. Não deixe participar, clique e entre lá. Já tem mais, como eu disse, tem mais de mil pessoas já participando. O segundo recado é que eu estou começando com um novo projeto chamado Empreendedor de Carreira, em que a gente vai dar uma série de dicas de como você pode gerenciar bem a sua carreira, como você pode trabalhar o seu desenvolvimento profissional para que você nunca tenha problema com desemprego, problema com baixo salário, problema com insatisfação no trabalho. Então a gente vai estar dando uma série de dicas, por exemplo, sobre o LinkedIn, sobre como manter o seu perfil, como se comportar dentro do LinkedIn, como ter um currículo adequado, mas uma série de outras coisas também, sobre como pensar sobre a sua carreira, pensar de uma maneira estratégica, como gerenciar a sua carreira para que você tenha sempre bastante sucesso profissional. Se você tem interesse nessas dicas, eu estou criando uma outra lista VIP, então eu peço que você clique lá abaixo desse vídeo, também tem um outro link para você se cadastrar para receber dicas sobre carreira nesse novo projeto que a gente está começando, que é o Empreendedor de Carreira. Se você for com alguma dúvida em relação a esse vídeo, ou já tem algum tema que você queira que eu trate nos próximos vídeos do Empreendedor de Carreira, deixe um comentário logo abaixo aqui desse vídeo e vai ser um prazer te responder. Então, agora, além do espaço que a gente já tem dedicado para dicas sobre gerenciamento de projetos e dicas sobre certificação PMP, a gente está começando também nessa nova empreitada, esse novo canal de comunicação que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Um grande abraço e até a próxima!